Eu vou descobrir como são feitas aquelas bancadas que você vê em casa cor. Tudo começa aqui na fábrica da MECAL. Sempre quis manobrar uma empilhadeira. Essa é a minha quarta ou quinta tentativa. Não deixam quem vai me apresentar a fábrica. É o Bonovox, não? É o Cris? Cris, tudo começa assim? Numa bobina como essa? Tudo começa numa bobina. Um longo trabalho feito na usina, nossa fornecedora, a Peran, lá em Minas Gerais, chega para nós aqui em bobinas ou inox, porque como o nosso trabalho é muito sob medida, isso dá mais flexibilidade para nós do que comprar a chapa já pronta. E ela vai receber agora todo um cuidado MECAL nesse processo. Ótimo que eu não ouvi nada. Dá para repetir? Não, estou brincando. Vamos ver o que acontece com essa chapa ou com essa bobina depois que desenrola ali. Essa é uma chapa de um milímetro e meio, que é uma chapa relativamente espessa. E ela vai receber esse primeiro, essa série de cuidados que a gente dá para a chapa. A primeira delas é esticar a chapa, que é o que vai evitar aquilo que muita gente tem o pavor de inox quando pensa no material e não conhece a nossa produção, que é aquela chapa toda ondulada. E por que ele está batendo ali? Então, ele está quase que afinando aqui uma corda de violão. Dá uma olhada como ela vai mudar. Conforme ele foi batendo, isso foi... A chapa foi esticando, isso vai dar muito mais resistência e vai tirar qualquer imperfeição, qualquer ondulação que a chapa podia ter. Por isso que no final, a gente consegue um produto realmente... Muita gente, quando vê, acha que ou a gente derreteu o metal e tirou de uma bandeja de gelo, ou que a gente fez um estampão só. Mas, na verdade, são todos esses processos, já começando pela chapa, com uma espessura maior, com uma liga mais nobre de inox, e tendo todos esses cuidados. Esticando a chapa, dando agora o acabamento, que é o que a gente vai dar, que é realmente um dos maiores diferenciais da Mecal. Depois que a chapa foi esticadinha, como uma corda de violão, ela vem pra cá. Deita nessa máquina e aqui o que acontece? Aqui começa a primeira fase tecnológica, vamos dizer assim, do corte laser. Todo o projeto foi feito no AutoCAD, ele vai vir pra cá, seguir exatamente as medidas que foram tiradas na casa do cliente, aprovadas, e começa aqui a nascer uma pié. Isso aqui é o que sobra? Sim. Essa daqui ainda é reaproveitada, parte das chapas maiores ainda é cortada pra gente usar em peças menores, mas todo o material, tudo o que sobra, ele volta pra reciclagem. Como a Mecal também só usa ligas mais nobres, a gente também é considerado uma sucata premium. Então depois de cortado no laser, todas as chapas passam por esse processo, em que ela é escovada, um pouquinho mais grosso o escovamento do que o final, e o final é todo suavizado, igualado à mão, com a nossa ferramenta secreta que eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Depois que escova, protege. Depois que escova, protege. Depois de protegida, ela vem pra fase de dobra. Eles vão fazer agora a dobra das bordas, do frontão, de uma pia de cozinha, que é o nosso produto carro-chefe. Aqui a gente já passou por toda a fase de projeto da nossa equipe de engenharia. Ah é? Então peraí, pausa no vídeo. Vamos fazer o flashback pra mostrar o que acontece antes. Os projetos sob medida, a nossa parte de projeto é tão, ou até mais importante, que a parte fabril. Porque a gente trabalha com apoio ao profissional desde o pré-projeto, pra muitos arquitetos eles usam a nossa equipe técnica, pra desenvolver o projeto junto com o cliente, e aí vão ser tomadas as medidas na obra, daí sai um desenho técnico de execução, que é o desenho que acompanha agora, sim, todas as peças na produção. O RG da nossa peça, que vai sair linda, maravilhosa, lá no final. Depois que foi desenhado lá no escritório, dependendo da complexidade do projeto, pode ser que seja necessário fazer um gabarito. O que é esse gabarito, Cris? Esse é um gabarito tamanho natural, na verdade é cortado uma pia em madeira, na máquina de corte laser, precisão de laser, pra uma última conferência de ângulo, quando é um tampo maior, quando é uma peça muito complexa. Isso aqui vai pra casa do cliente pra ver se tá certinho? Isso vai pra casa do cliente, principalmente nas outras capitais do Brasil, onde a gente não tem uma operação própria. Então também é uma segurança pro representante, pro arquiteto de qualquer capital que usa a MECAL. Chega ali um pacotinho de madeira, ele monta aquilo, ele pode aprovar de lá mesmo, que depois é cortado no aço e segue. Então é o último gabarito, mas assim, com precisão de laser. Assim, aí daqui vai pra aquele corte que vocês já viram, do corte vai pra dobrar, podemos voltar para onde paramos? Podemos. Volta. Então agora já tá dobrado, essa parte aqui é a parte de cima, por isso que tá protegida com esse adesivo pra não riscar. Mas se riscar, não posso falar qual é o objeto misterioso que tira risco. Em breve veremos. Agora sim, cara. Vocês vão descobrir novas habilidades de Marcinha. Sempre quis usar essa máscara aqui. Eu sou seu pai. Aquela bancada que vocês acabaram de ver sendo dobrada, diferente dessa daqui. Essa daqui é mais parecida, essa cuba é mais parecida com a que vocês veem em casa cor. Essa é soldada. Essa é toda soldada, toda montada, quase como se fosse uma bancada mesmo, pra seguir essas linhas retas, mais contemporâneas. É uma cuba mais atual, vamos dizer assim, visualmente. Com esse diferencial que ela é toda soldada por dentro, é todo um trabalho artesanal pra garantir que não haja acúmulo de sujeira. E gente que até gosta da cuba reta, tem medo que vai acumular sujeira, fabricada dessa forma, soldada por dentro, ela é toda blindada. Então vamos ver como é que é esse processo de soldagem, que é a soldagem por dentro que eles se referem. Essa daqui é a etapa final. Todos os seus produtos passam por essa etapa. Todos os produtos, desde a cuba mais simples, que você encontra na loja de cozinha, as bancadas sob medida, até as peças de design, que as pessoas estão vendo até em casa cor, todas elas recebem esse acabamento manual com a nossa ferramenta, que é a nossa famosa buchinha de cozinha. Aquilo que ele está usando é um produto similar a esse daqui? É exatamente a mesma. A dele é industrial, só pra durar um pouquinho mais. Mas a nossa ideia é que você possa refazer o acabamento, como ele é feito manualmente, com um instrumento que você encontra em qualquer lugar, realmente facilita muito a manutenção e o acabamento. Que é uma amplitude menor, como ele está fazendo. Então é por isso que em casa eu poderia pegar essa buchinha, eu não vou fazer não, fica tranquilo. E passar. Isso mesmo, porque senão você teria que replicar um escovamento de máquina, que é uma coisa impossível. Então ele é cuidadosamente imperfeito, porque você faz a mão, diferente de um carro, você tem que retocar a pintura do carro inteiro, aqui você tem que fazer uma área bem curta, e realmente sem muita pressão, uma coisa bem simples mesmo de fazer. Podemos até fazer aqui o desafio com a Marcinha. Estou fazendo direito, estou aprovada? É que eu fiz Senai. Não! Você troca um tampo de pedra por um tampo de aço inox? Você troca um tampo de aço inox por um tampo de pedra? Não! Manualmente, como vocês viram ali fazendo, que é para garantir... Vocês conheceram todo o processo de fabricação de uma bancada de aço inox, mas vocês não conheceram ainda o cara mais apaixonado por aço inox que eu já vi na minha vida. O que é o aço inox para você? Obrigado. Você vai ter que falar para a Lígia isso. O aço inoxidável, a gente já tem tantos anos, são 60 anos trabalhando com ele. Então, ele é chato. É, mas ele é chato, mas... Chato, irracível, tem mau humor, não gosta de violência com ele. Ele, por exemplo, as deformações, normalmente todas as nossas máquinas são hidráulicas, não são mecânicas. Qual que é a diferença? Isso é papo de engenheiro? Não. O mecânico é pancada. Pá! O hidráulico... Então, ele deforma, ele sossega. Se você, por exemplo, quer certas dobras, ele tem alguns efeitos, a gente chama de spring back. Se você quer um acerto ângulo, quando você vai fazer, você passa um pouco do que você quer, quando você tirou pressão da ferramenta, ele volta um pouco. Então, tá bom. Já que ele gosta de bater o pé, deixa ele bater o pé assim, fica bom. Então, resolve assim. Ele é esse material cabeça dura, porém... Sabendo falar com ele, sabendo trabalhar com ele, entendendo o que ele quer fazer, lembrando sempre como ele foi construído. E é bacana, a gente aprende mais com ele no trabalho. A empresa começou em 1954, foi fundada pelo meu pai, e ela era, na verdade, uma caldeiraria-funilaria em aço inoxidável. O que chegou de projeto que mais te surpreendeu até hoje? Você que está acostumado, já nasceu vendo aço inoxidável. Eu fiz uma brincadeira há muito tempo atrás. Outra e meia tem um engraçadinho que me liga, brincando e tal, perto principalmente do fim de semana, para marcar e tal, então liga. E aí a telefonista veio e falou, olha, eu não entendi bem, porque ele fala muito rouco. Ele falou que é um tal de Niemeyer, ele quer falar com você. Tal de Niemeyer, pronto. Mas eu pensei, bom, vai ser algum louco. Esqueceu a sapatilha de balê no quadro. Não, não era o próprio. Eu falei, assim, sabe? Pois é, falaram que você é bom de inox, eu quero uma peça especial. Que vai para o Pantheon. Uau, uau, agora, não vou perguntar nada, vai pensar que sou ignorante. Aí ele me mandou um draft, não é um desenho, era um draft mesmo. Era um cubo de aço inoxidável, naquela época, que faz uns 20 anos. Foi na transição da ditadura para o... Era a gestão do Sarney, entrando, é. E o brasileiro... Para o Diretas Livres. Isso, uau. E aí o... Era para fazer um livro dos brasileiros mais famosos. Então, era um cubo de aço inoxidável, de um e meio por um e meio por um e meio, e sobre ele tinha um livro aberto com as páginas que viravam em aço inoxidável. E era gravado lá. Então, acho que o primeiro nome foi o Teutônio, quando aconteceu. Depois foi o Ayrton Senna, que voava com a gente. Até às vezes brincávamos com ele também. E... Aí foi a minha primeira... Porque eu falei, bom, beleza, vamos fazer. Eu precisava de algumas medidas. Olha no meu desenho. Está vendo um bonequinho aí do lado? Estou. Esse cara tem 1,75m. Você faz tudo em relação a ele. Tudo na proporção do bonequinho. Tudo na proporção do bonequinho. Aí eu fiz encaixar na época. Tive sorte na época. Porque é difícil hoje. Algumas empresas só laminam nessa largura de... Eu precisava de um pouco mais de 1,500m para poder fechar, né? Nós não tínhamos laser. Nós não tínhamos viradeiras com controle numérico. Foi impossível. Fizemos, ficou muito bom. Está lá disponível. Fui ver. Esqueceram só de um detalhe. Porque tem um carpete dessa altura, assim. E se você anda... Um clima seco como o Brasília. Se você anda, você gera estática, né? Você chega perto do inox, pula uma faísca daqui e lá. Você leva um susto e dói, né? Agora tiraram, puseram um cordão. Mas todo mundo gosta. Eu sempre digo para os mais novos que se você olha um serviço bem feito e você vê que a pessoa vai tocar, mas toca com delicadeza, você realmente fez uma coisa boa. Não sei, o ser humano precisa tocar. Ele tem que tocar na peça. Muito bom. Bom, vamos continuar, gente, mostrando a fábrica aqui da Mecal. Boa noite. Boa noite. Legenda Adriana Zanotto